Música Nós continuamos viajando pela Bahia, esse estado que tem muita força no turismo. E agora tem mais matéria sua em São Gonçalo? Pois é, pai. Você sabe que desde pequeno eu sempre gostei de escrever, de fazer poema. E lá em São Gonçalo eu encontrei o seu burro, que é um senhor que só fala rimando. Deve ter ficado muito interessante a matéria. Ficou demais. E a gente ainda vai mostrar a fonte que foi visitada por Dom Pedro. Então é isso aí. Mais matérias agora do Recôncavo Baiano com o Arthur. Música Via São Cipó Cidadania. Oferecimento Cindeac. O sindicato que é a cara do trabalhador. O programa de hoje está lindo e eu quero destacar o trabalho dos funcionários da limpeza urbana de condomínios e empresas afins em Belo Horizonte, que são assistidos pelo Cindeac. O sindicato, gente, protege e trabalha pelos seus associados. E eu queria que vocês fizessem algumas reflexões. A limpeza da cidade depende dos garis, de quem varre as ruas, de quem recolhe o lixo, mas depende também da gente. Então vamos ter consciência, vamos acondicionar o lixo da forma correta, não vamos jogar sujeira nas ruas. Vamos ajudar essas pessoas que tanto lutam por nós a deixar a cidade limpa. Cada um tem que fazer a sua parte. Essa é a mensagem do Cindeac, porque os funcionários da limpeza urbana trabalham muito. O Cindeac os protege. E você fazendo a sua parte, a cidade vai ficar cada vez mais limpa e bonita. Música 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 Nós continuamos em São Gonçalo dos Campos, aqui no Recôncavo Baiano. E aqui na cidade, a gente encontrou uma pessoa muito especial, que faz rima com tudo. O seu bô está vindo de bicicleta aí. Você está bom, seu bô? Tudo bem. Senta aí, vamos bater um papo, hein? Rapaz, você não sabe o que acontece. Ela gosta de mim, a bicicleta gosta de mim. E eu também gosto dela. Porque ela me carrega e eu carrego ela. É uma bicicleta boa. Você pode acreditar. Monto nela a qualquer hora e me leve em qualquer lugar. Aí sim, você senta aqui, vamos bater um papo. Encosta a bicicleta. Eu não tenho o mesmo talento na rima do senhor, não. Mas vamos tentar, pelo menos, trocar uma ideia. Não é nada demais. E que história é essa aí que o senhor faz rima com tudo? Da onde que surgiu isso? Isso surgiu sob a chuva e o vento. Eu faço rima e canto quadra, depende do momento. É como uma planta maravilhosa que a gente faz tempero, que se chama Era de Coenco. E eu fiquei sabendo que o senhor já tentaram roubar essa bicicleta do senhor aí? Vai lá para a feira de Santana, é isso mesmo? Tentaram roubar a bicicleta, mas nada foi o que eles pensaram. Que na hora de eles roubarem, Jesus Cristo me ajudou. A coisa estava tão feia que eu passei até a chorar. Mas eu me implorei a Jesus Cristo e ele não pôde levar. Nosso programa, seu Bo, chama Viação Cipó. Lá de Minas Gerais. A gente viaja o estado inteiro para mostrando as belezas, mostrando cachoeiras. E agora viemos para Salvador e acabamos parando aqui em São Gonçalo. Estamos mostrando o Recôncavo Baiano. O senhor consegue, no improviso, mandar uma rima para a Viação Cipó do SBT? Ah, agora. Eu nunca fui acompanhado com ninguém, nunca gostei de andar só. Cidade maravilhosa é Minas Gerais. Viação Cipó é um negócio muito bom. É uma viola maravilhosa quando toca e dá o tom. Então, Viação Cipó é tão bacana que vocês também são bons. Aí sim, seu Bo. Então, para finalizar, eu vou me arriscar e vou tentar eu fazer uma rima. Pode ser? Faça, faça, faça. Nós estamos aqui em São Gonçalo e eu queria te agradecer. É muito bom estar nessa cidade. Foi um prazer conhecer você. Oh, que maravilha. Eu estava em São Gonçalo e viajei para Belém. Viajei de carro, de automóvel, também viajei de trem. Eu também tenho o maior prazer de conhecer vocês também. Ah, isso sim, seu Bo. É isso aí, gente. O seu Bo aqui em São Gonçalo. São de pessoas assim que Minas Gerais, Brasil, a Bahia, todo mundo precisa. Prazer, seu Bo. Nós continuamos viajando pela Bahia. E eu quero que você faça como eu, use damper. Hoje, até trabalhando, eu vim de damper. Sabe por quê? Meus pés ficam bem confortáveis. Eu sei que estou com um produto de primeira qualidade. E também estou estiloso, estou elegante, estou bonito para curtir a Bahia em todos os seus sentidos. E a damper é uma empresa genuinamente mineira, que luta pelo nosso estado, gera muito emprego e mostra que a gente pode fazer sempre produtos de qualidade. Damper Calçados, viva a liberdade! Nós continuamos viajando pelo Recôncavo Baiano. Para quem assistiu os programas anteriores, meu pai está fazendo uma cavalgada aqui na Bahia e me deu a missão de vir trabalhando, fazendo as matérias. Nós já estivemos em São Gonçalo e por lá encontramos a Menendez e a Merino, uma fábrica de charutos muito importante para a região. Ainda vimos a padaria mais antiga do estado da Bahia e uma igreja, gente, de mais de 300 anos. Agora chegamos aqui à Cruz das Almas. A cidade tem o maior campus da UFRB, que é a Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. Tem também essa linda catedral... Opa, pera aí rapidinho, gente, um minuto. Oi! Meu pai não está na cavalgada? Como assim? Eu falo... Uai! Meu pai não está na cavalgada não, falou que ia, mas não apareceu lá não. Mas continuando, aqui a gente tem a Catedral de Nossa Senhora do Bom Sucesso e a Praça Central. Você tem uma galera aqui batendo papo, a galera fica conversando, trocando ideia. E, gente, tem um camarada dormindo ali. O que é isso, gente? Eu conheço esse fera aqui, uai. Ô, o que é isso agora, filho? Você não estava trabalhando? Você não estava na cavalgada? Tinha que descansar de trabalho? Como é que é isso? Você me encontrou aqui, velho? Uai, você está igual o Bruno e Marrone dormindo na praça, filho? É, e pensando nela. Na minha mãe? Na sua mãe, é claro. Você está doido? Só nela. Dormindo na praça, pensando nela. Até prensando. Estou dormindo ainda. Filhão, mas por que você não foi na cavalgada? O que você está arrumando? Ué, deixa eu te falar, nós andamos 50 quilômetros ontem. Está certo que essa praça é a mais barulhenta que eu já vi na minha vida. Ô, lugar difícil de dormir. Como é que você vai gostar de dormir aqui? Olha lá, camarada passando com carro de som, é moto. Eu nunca vi um negócio tão barulhento, mas o seguinte, eu resolvi dar uma descansada. Mas você não me avisa não pra gente dividir o trabalho, você só descansou, não me avisou, não me deu um telefonema, não mandou um WhatsApp, não mandou nada. Esqueci nessa. Ah, foi esquecimento. Coincidência, né? Coincidência, você está novo, você podia continuar trabalhando hoje e eu descansando. Não, vamos fazer o seguinte, Bruno, você está me explorando muito, mas eu vou explorar só um pouco. Vamos dividir, pode ser? Você faz uma parte, eu faço uma parte aqui em Cruz das Almas. Vamos pegar o seguinte, já que você está cansado, tem a matéria pra gente fazer, você já sabe a matéria que você tem que fazer, eu vou procurar uma outra aí, pode? Tá, eu vou fazer o São João então, que é o mais importante da matéria. Mais fácil, né? Mais fácil, mas tá bom, eu arrumo outra matéria, eu vou procurar aqui, pesquisar, eu arrumo outra matéria. Mas fala o seguinte, vamos descansar um pouquinho enquanto isso? Você quer deitar no meu colo ainda, pelo amor de Deus. É difícil, né gente? Não vou, rapaz, mas estava cavalgando, falou que estava cavalgando. Eu peguei esse jeito da Bahia mesmo, assim, eu sou preguiça esse negócio de querer ficar só deitado. Daqui a pouquinho então a gente vai fazer as matérias aí. E vocês, como sempre, viajam com a gente, né? Agora eu e Arthur, não é isso, filho? É, gente, nem eu estou viajando, você está só dormindo, né? É, gente, nem eu estou viajando.